Olá pessoal, muito boa noite, dando prosseguimento a Educação Médica Continuada da Cali, para a Escola de Imagem. Hoje a gente tem o prazer de trazer o professor Cláudio Gomes, ex-fellow do King's College Hostel, especialista em medicina fetal, diretor do IMF, Instituto de Medicina Fetal de Curitiba, e a gente pediu para ele trazer um tema extremamente importante, uma dúvida do dia a dia, tanto do obstetra como do fetólogo, que é em relação ao exame não invasivo, diagnóstico pré-natal não invasivo, eu não gosto muito desse termo, ele pode comentar, mas é assim que é colocado, mas é a extração do DNA livre fetal no sangue materno para o rastreamento de cromossomipatia. Então, a gente dá as boas-vindas ao professor Cláudio, depois a gente vai ter um tempo, depois da apresentação dele, a gente vai ter um tempo para perguntas e discussão. É um tema extremamente interessante, atual e tem algumas controvérsias, eu acho que todos vão gostar do debate. Lembrando, para desabilitar os vídeos, as câmaras e os microfones, eu já vou desabilitar o meu, também para a gente poder concentrar na apresentação do professor Cláudio. Cláudio, muito obrigado pela sua participação e boa aula, boa apresentação. Obrigado, Manuel, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Muito obrigado aí pelo convite, agradeço imensamente pelo convite, eu tenho procurado participar dessas reuniões da Caliper aí, tem sido sempre muito interessante, sempre que possível participo, tenho acompanhado, queria te parabenizar pela iniciativa, a gente sabe o quanto é complexo aí, nesse momento aí que a gente está todo mundo online aí, é muito legal a gente poder continuar trocando esses conhecimentos. Então, parabéns aí pela tua iniciativa, parabéns para a Caliper, e muito obrigado aí pelo convite, pela lembrança, e você me pediu para eu falar de um tema, que é o teste pré-natal não invasivo de diagnóstico, que é chamado de NIPT, então existe, como você falou, algumas impropriedades aí nesse nome. Primeiro porque nós já temos um teste não invasivo de diagnóstico de aneuploidias, que hoje é o traçom morfológico do primeiro trimestre, através de todos os marcadores. No Brasil nós não utilizamos a bioquímica, o Manuel que está em Londres agora, vocês utilizam a bioquímica, e a associação desses métodos permite um diagnóstico não invasivo com alta taxa de detecção. Então, eu acho que essa é a primeira impropriedade do teste, um teste novo, entrar como alguma coisa que na realidade já existia. E a outra coisa é que quando a gente chama de DNA fetal livre em sangue materno, na realidade, a gente vai ver um pouquinho para frente aqui na apresentação, na realidade esse DNA vem da placenta. O DNA que é circulante, que a gente pesquisa no sangue da mãe, ele vem da apoptose que acontece com as células placentárias, principalmente no sincício trofoblasto. Então, na realidade, o DNA que a gente pesquisa é um DNA placentário. Então, existem, na realidade, duas impropriedades em relação a esse termo. Mas o termo que vem sendo mais utilizado, e é o que a gente acaba utilizando, é o NIPT, que é a sigla de Non-Invasive Prenatal Test. E eu acho que é o termo que as pessoas mais utilizam, e que a gente está mais acostumado. Sempre que a paciente chega, já fez o NIPT, não fez o NIPT, então é um termo que a gente usa bastante. Mas era importante a gente falar a respeito disso. Eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação aos eventuais laboratórios que fazem esse teste. E é impossível a gente falar em NIPT sem falar desse autor aqui, que é o professor Loh. Foi em 1997, mais ou menos, foi exatamente na época que eu estava no King's College. Eu passei dois anos como fellow no King's College, professor Nicolai, de 97, 98. E foi em 1997 que o professor Loh começou os primeiros estudos a respeito do diagnóstico não invasivo, da pesquisa de DNA fetal em sangue materno. E ele é considerado o pai dessa metodologia. Então, em 1997, houve a identificação de fragmentos do DNA Y no plasma da gestante, que eram chamados de Cell Free Fetal DNA. Então, isso foi em 1997. Em 1998, houve um grande esforço para se quantificar essa porcentagem. E na época, eles acreditavam ser entre 3% a 6%. Somente anos mais tarde, em 2008, que foi visto que essa porcentagem, na realidade, é bem maior. Essa porcentagem de DNA livre no sangue materno é na casa de 10% a 20%. Em 1999, foi a primeira publicação... Deixa eu só minimizar aqui. Foi a primeira publicação que demonstrou que as gestações com trissomia 21 têm maiores concentrações de Cell Free DNA comparadas às gestações de eucloides. Então, esse é o primeiro trabalho, em 1999, que mostrou realmente a possibilidade de detecção da trissomia 21. E em 2011 é que surgiu o primeiro teste comercial de rastreamento para a neucloidia, que se tornou disponível para os médicos e para as pacientes. Então, se a gente for pensar em termos de medicina, da história de medicina, é um teste que ainda vai completar 10 anos. Então, ainda é um teste bastante jovem. E como o Manuel mesmo colocou, existem ainda algumas incertezas, algumas dúvidas em relação a como se analisar esse teste. Então, é um teste bastante recente. Depois de 2011, aí surgiram vários laboratórios. E esse acho que talvez sejam os principais deles. E aqui tem um painel mostrando as diferentes metodologias que eles utilizam, a maneira que eles reportam os resultados. Alguns reportam como positivo ou negativo. Detectado, não detectado. Alguns deles como score, risco menor do que 1 para 10 mil, maior do que 1 para 10. Então, são diferentes as maneiras que esses laboratórios utilizam para dar o resultado desse teste. Mas o que a gente vê na realidade é que em linhas gerais, todos eles têm uma taxa de detecção, uma taxa de falso positivo muito semelhante. Então, todos foram bem validados. E a grande maioria deles tem um resultado que acaba sendo muito semelhante com algumas variações na maneira que elas são analisadas. Então, como a gente falou, o DNA fetal livre no sangue materno, tanto a mãe quanto o feto produzem esse DNA livre. A fonte primária do DNA fetal é, como eu já tinha falado, a apoptose das células placentárias, do sincício trofoblasto. Também ocorre a apoptose dos eletroblastos fetais, que também geram DNA livre no sangue materno. E a fonte materna do DNA livre são as células hematopoéticas. Ele representa em torno de 10% do DNA livre total circulante. A concentração do DNA livre, ele aumenta conforme a idade estacional. Então, quanto maior a idade estacional, maior a quantidade de DNA livre. Eles circulam com fragmentos muito pequenos, são menores que 200 pares de base, e eles podem ser detectados tão cedo quanto sete semanas, mas de todos os testes que realizam a avaliação do DNA fetal, o que inicia mais cedo é a partir de nove semanas. Então, dificilmente vai ser pesquisado alguma coisa antes das nove semanas. E isso é um ponto importante, é que esse DNA vai ser eliminado da circulação da mãe até duas horas depois do parto. Então, assim, terminada a gestação, removida a placenta, em até duas horas, esse DNA livre desaparece da circulação da mãe. O que possibilita, se não fosse assim, impossibilitaria você realizar esse teste em gestações futuras. Mas ele sai eliminado totalmente da circulação em até duas horas depois do nascimento. Bom, será que a gente pode confiar nesse teste? Será que ele é um teste confiável? Esse é uma meta-análise que foi publicada em 2015 pelo grupo do professor Nicolás, em relação à Trissomia 21, aqui no caso, mostrando que a taxa de detecção desse teste em 2015 para a síndrome de Down é de 99,2%, com uma taxa de falso positivo de 0,09. Então, assim, ele tem uma taxa de detecção muito alta e uma taxa de falso positivo muito baixa. Se a gente olhar para as outras Trissomias, 18 e 13, isso em 2015, a taxa de detecção era de 96% e 91%, com um falso positivo um pouco maior, de 0,13, dando uma taxa de falso positivo para as três principais Trissomias de 0,35%. Então, se a gente pensar em taxa de detecção, que é, se o meu bebê tem síndrome de Down, ele vai aparecer nesse teste, a chance é de 99,2%. Então, isso significa taxa de detecção ou sensibilidade do teste. Então, ele tem uma sensibilidade muito alta. Isso foi, em 2017, essa mesma meta-análise foi reavaliada e para a síndrome de Down houve um aumento na taxa de detecção, uma diminuição na taxa de falso positivo, para a Trissomia 18 também e para a Trissomia 13, com uma diminuição de falso positivo, chegando a um total de falso positivo de apenas 0,13% quando a gente soma as três principais Trissomias. Aqui mostrando, então, a comparação de 2015, que tinha uma taxa de detecção para a síndrome de Down de 99,2%, foi para 99,7%, para a Trissomia 18, de 96 para 97,9% e a Trissomia 13, de 91 para 99%, com uma diminuição no falso positivo para todas elas. Aumentou também a taxa de detecção para a Monossomia X, que era de 90, foi para 95, para outras aneuploidias sexuais, fora a Monossomia X, e também para a Trissomia 21 na gestação gemelar. Esses números aqui é um pouco mais difícil, das Monossomias, das aneuploidias sexuais e da Trissomia 21 na gestação gemelar, são mais difíceis de você ter um... O N é muito pequeno, então são 36 casos aqui apenas, aqui 17 casos e aqui 24 casos. Então, para você chegar nisso num valor que tem uma relevância estatística, é muito difícil, porque o número de casos é muito menor do que os casos aqui, por exemplo, na Trissomia 21, que foram avaliados 1.963 fetos com Trissomia 21. Mas mostrando que nesses dois anos houve uma evolução e uma melhora na taxa de detecção. Então, qual a principal função desse teste não invasivo? Se a gente fizer um caminho no tempo, voltando para os anos 80, quando o cálculo de risco para a paciente era feito apenas baseado na idade materna, ele tinha uma taxa de detecção de 30% para um falso positivo de 5%. Se a gente for evoluindo isso, hoje a gente tem uma taxa de detecção bastante alta utilizando os marcadores do Trissom morfológico mais a bioquímica que chega em 97%, mas a gente tem uma taxa de falso positivo que fica em torno de 3% a 5%. Mesmo a gente aqui no Brasil que não utiliza a bioquímica, utiliza só os marcadores, a gente tem uma taxa de detecção que fica em torno de 85%, 90% por um falso positivo que também gira em torno de 5%. Mas a grande diferença do NIPT é que, além de ele ter uma taxa de detecção que é superior a essa taxa de detecção que a gente tem, o número de falso positivo é muito baixo. E o que quer dizer isso? Isso vai implicar no número de pacientes que você vai acabar preocupando desnecessariamente, trazendo um stress maior, dizendo que aquele teste é positivo e, na realidade, a chance dele ser positivo não é tão alta. E também naquelas pacientes que vão ser submetidas a procedimentos invasivos. Então, a paciente que tem um teste positivo tem o potencial de recorrer a um teste invasivo e esses testes invasivos têm um potencial risco para a gestação. Então, você diminui, diminuindo a taxa de falso positivo, você diminui o risco dessas pacientes que seriam submetidas a um teste invasivo. Apesar de que a gente sabe que hoje os estudos mostram que o risco dos testes invasivos diminuíram muito também, o risco da biópsia de vila ocorial, que é o exame realizado entre 12 e 14 semanas, hoje fica em torno de 0,2% a 0,3% acima do risco natural que a paciente tem nessa idade gestacional. Também não é um risco tão elevado. E como que a gente interpreta esses resultados? Então, a gente vê números como taxa de detecção superior a 99%, falso positivo abaixo de 0,1%. Então, esse é o teste perfeito. É o teste que é só a gente fazer, não tem porquê a gente fazer outro teste. Será que é assim mesmo? Será que é assim que a gente interpreta os resultados? Tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Será que é importante o risco a priori da paciente, a idade da paciente, os marcadores que ela realizou no primeiro trimestre? Será que isso influencia nesse exame? Então, isso que a gente vai ver agora. Então, vamos considerar aqui numa população de 100 mil gestantes, a gente esperaria em torno de 328 fetos alterados entre trissomia 21, 18 e 13. Se a gente fizer o NIPT, com essas taxas de detecção, a gente, em 100 mil gestações, das 328, a gente detectaria 300 desses fetos. E no grupo normal, se a gente colocar aqui o falso positivo é de 0,35%, a gente daria um resultado positivo, falso positivo, em 349 pacientes das 100 mil gestações, que teriam um resultado falso positivo. Quando a gente fala em taxa de detecção e falso positivo, a gente está falando em sensibilidade e especificidade. Mas, para a gente saber realmente qual é a acurácia do método, a gente tem que saber qual que é o valor preditivo positivo desse teste. O que quer dizer valor preditivo positivo? Valor preditivo positivo é, quando você tem um resultado que dá positivo, por exemplo, você fez um teste e ele deu positivo para a síndrome de Down. O valor preditivo positivo é a porcentagem desses testes que realmente vão ser positivos. E, para você calcular o valor preditivo positivo, a idade da paciente, ou seja, o risco a priori dessa paciente, a prevalência dessa doença, ela muda o valor preditivo positivo. Então, esse é um artigo que foi publicado demonstrando que o valor preditivo positivo para a trissomia 21 com essas taxas de sensibilidade e especificidade aos 25 anos é de 33%. Aos 40 anos ele é de 87%, ou seja, o grupo de risco dessa paciente muda o valor preditivo positivo. Só para a gente entender um pouquinho como que a gente calcula esse valor preditivo positivo, se você tem uma população obstétrica geral onde o risco é de 1 para 1.000 para a trissomia 21, vamos pegar que a gente tenha 10 mil mulheres. A gente espera ter 10 casos de trissomia 21. Como a taxa de detecção é superior a 99%, possivelmente a gente vai ter 10 testes positivos e nenhum negativo. Das 9.990 e 90 mulheres que restaram, se a gente imaginar que tem 0,2% de falso positivo, a gente vai ter 20 testes positivos e 9.970 testes negativos. Como que a gente calcula o valor preditivo positivo? A gente pega os 10 verdadeiros positivos e divide pelos 30 testes que deram positivos e você chega num valor preditivo positivo de 33%. Numa população que tem o risco de 1 para 100, você vai ter 100 fetos com trissomia 21, você possivelmente vai detectar 99, você vai ter os mesmos 20 testes, 20 positivos aqui, falso positivos e se você pegar esses 99 e dividir pelo total dos positivos, que é 119, você vai ter um valor preditivo positivo de 83%. Então é assim que a gente calcula o valor preditivo positivo. Não é importante a gente saber exatamente como faz esse cálculo, mas mostrando que numa população de baixo risco, a chance do teste estar positivo é menor do que numa população de alto risco. Quando você tem uma população de alto risco, a chance daquele valor realmente refletir que ele é positivo, ela é bem maior. quando a gente tem a taxa de detecção e o falso positivo, é possível a gente calcular a razão de verossimilhança, que é o LHR positivo para essa doença, que para a trissomia 21, se você dividir a taxa de detecção pelo falso positivo, você vai chegar nesse número de 1.100, que hoje em 2017 já está, esse LHR, porque aumentou a taxa de detecção e diminuiu o falso positivo, já está num número maior. e você consegue para todas elas você fazer esse cálculo. Então, para ficar um pouco mais fácil para entender, se você tem essa taxa de detecção, esse falso positivo e esse LHR positivo, digamos que a gente tem um risco basalga de uma paciente de 20 anos, uma nuca normal, osso normal, tricúspio normal, ducto normal, digamos que ela tem um risco de 1 para 10 mil. Se o NIPT dela der positivo, ou seja, se o NIPT dela disser que esse neném tem síndrome de Down, a chance desse resultado realmente representar a síndrome de Down é de apenas 10%. Porque você tem que levar em consideração que o LHR é de 1.100. Numa paciente de 45 anos, sem osso do nariz, com regurgitação tricúspio, ducto venoso alterado, digamos que ela tem um risco de 1 para 10. Se ela tiver um risco de 1 para 10 e esse teste der positivo, a chance de que esse teste seja realmente positivo é de 99,1%. Então, quando a gente vê esses números que normalmente os laboratórios colocam, sensibilidade, taxa de detecção acima de 99%, falso positivo abaixo de 0,1%, parece que é uma coisa que resolve tudo, mas é importante a gente ter esse pensamento de que para você ver a acurácia do teste, é importante você ter o risco a priori, ou seja, você ter os dados do ultrassom e aí você pode fazer esse cálculo aqui para você saber exatamente qual que é a porcentagem daqueles casos que realmente são positivos. Numa síndrome mais rara como a trissomia 13, que tem uma prevalência menor, isso fica ainda mais evidente. Se você tem um feto com todos esses achados, então ele tem uma holoprocefalia, hipotelorismo, mega bexiga, nuca aumentada, paciente de 40 anos. Se ela fizer, essa paciente possivelmente tem um risco de 1 para 2. Se você fizer o teste e ele vier negativo, não quer dizer que tem 91% de chance desse teste estar correto. Na realidade, se você fizer o cálculo, o risco desse feto ao invés de 1 para 2, se você multiplicar pelo LR negativo, o risco desse feto na realidade é de 1 para 22, mesmo com o teste negativo. Ou seja, num bebê como esse, um teste negativo não evita você de ter que fazer um teste invasivo. E o contrário é verdadeiro. Se você tem um teste positivo para a trissomia 13, o paciente fez um teste simplesmente porque ela tem 37 anos e ela quis fazer o teste. Com 10 semanas ela foi lá, fez o teste, com 12 semanas ela veio para fazer o morfológico de primeiro trimestre e veio lá no resultado do NIT. Positivo para a trissomia 13. Você olha no ultrassom e você não vê absolutamente nada. Você tem que dividir esse risco por 700 para você realmente chegar no risco. Provavelmente é que ele seja um falso positivo. Então é importante a gente ter isso em mente para a gente não ficar só com esses números grandiosos de 99%, falso positivo de 0,1%, porque esses dados, os dados do ultrassom, os dados do risco a priori, eles são bastante importantes também. Alguns laboratórios informam o valor preditivo positivo e se vocês olharem para a trissomia 21 e 18, eles têm um valor preditivo positivo bastante alto, mas se você cai na trissomia 13, esse valor preditivo positivo já é bem mais baixo, assim como para a monossomia. se você descer para as neoploidias sexuais, para as microdeleções, esse valor preditivo positivo, dependendo a prevalência da doença, ele é extremamente baixo. Ou seja, a chance de você numa paciente que não tem nada vir com um resultado positivo, por exemplo, para a crida do chá, a chance de aquele resultado realmente seja positivo varia na casa de 2 a 5%. É isso que indica o valor preditivo positivo. Nem todos os testes demonstram esse resultado. Alguns laboratórios mostram o resultado do valor preditivo positivo. Esse é um artigo bastante interessante de 2016 que mostra a complexidade da implementação clínica do Cell Free DNA, do NIPT. E nesse artigo ele coloca aqui dois sites que fazem esse cálculo do valor preditivo positivo. Isso é bem interessante. Esse é um dos sites, www.monbaby.org barra NIPs e aqui ele demonstra se você pode tanto usar a idade da matéria da paciente que você pegar uma paciente de 22 anos às 12 semanas o valor por esse ele pode escolher o teste que você está usando se é o Harmony Maternity 21 Panorama ou Verify e ele vai te dar o valor preditivo positivo aos 20 anos para a trissomia 21, 18 e 13. se você aumentar para 42 anos você vê que o valor preditivo positivo é completamente diferente. Ou seja, em uma paciente de maior risco o valor preditivo ele é bem maior. Em uma paciente de menor risco esse valor preditivo é menor. E você pode utilizar também o risco a priori. Então se você faz o cálculo de risco pelo ultrassom você pode utilizar. Então eu coloquei o risco de 1 para 1.000 1 para 2.000 e 1 para 3.000 de trissomia 21, 18 e 13 que seria uma paciente considerada de baixo risco e ele nos dá o valor preditivo positivo para as três síndromes que é semelhante a uma paciente aqui de 22 anos. E se você colocar como um risco de 1 para 100 e 1 para 200 e 1 para 300 você vê que como é uma paciente de alto risco o valor preditivo positivo fica bastante elevado que é a mesma coisa que a gente vê aqui numa paciente de 42 anos. Então esse site é um site interessante se você quiser utilizar se você tiver alguma dúvida num resultado que você tenha um risco a priori e você pode utilizar esse site para fazer esse cálculo. E a fração fetal? Bom, a fração fetal também pode influenciar no resultado. Frações abaixo de 4% normalmente o laboratório não dá um resultado. Frações ideais são frações acima de 8% que é quando você vê que a taxa de detecção fica bastante alta acima de 7% ou 8% e taxas de frações fetais abaixo de 7% dão uma taxa de detecção menor e LHRs diferentes também. Então a fração fetal é importante nem todos os laboratórios reportam a fração fetal alguns métodos não é necessária a fração fetal mas a maioria dos laboratórios é importante a fração fetal e eles reportam essa fração fetal no teu resultado. a fração fetal como a gente já tinha visto antes ela aumenta conforme aumenta o PAPEI e ela diminui com o aumento do peso materno. Então uma das causas de falha no resultado é a paciente que tem um IMC elevado. Então eles colocam que para uma paciente de 60 quilos a fração média é em torno de 12 uma paciente de 120 quilos a fração média é em torno de 6. Então é uma causa comum de falha de resultado é a paciente obesa. Aqui um trabalho que demonstrou a falha na obtenção de resultados em gestações normal ficou em torno de 3%. Nos fetos com trissomia 21 ficou menor até do que na população normal mas nos fetos com trissomia 18 e 13 a falha na obtenção de resultado foi bem maior. Então mostrando que nessas trissomias a fração fetal normalmente é menor. então quando você tem uma falha de resultado você automaticamente tem um aumento de risco não para síndrome de Down mas para trissomia 13 e 18 sim. Então esses fetos eles devem ser aconselhados novamente quando você tem uma falha deve ser observado um ultrassom para ver se tem algum marcador para essas síndromias para ver se há necessidade de você complementar esse teste com um teste invasivo. O que a gente faz com as falhas nas obtenções dos resultados? Então nos casos onde a falha na obtenção como a gente colocou que gira entre 0 e 10% dependendo a publicação e o laboratório a gente deve oferecer um teste diagnóstico pois é um aumento para o risco de neoploidias principalmente a trissomia 18 e 13 é lógico que isso muitas vezes é importante você fazer um ultrassom para você ver se você tem algum achado existe a possibilidade de você repetir esse teste mais uma vez o NIPT mas o risco de falha nessa repetição do NIPT gira em torno de 40 a 50% então ele pode falhar novamente até porque nesse risco entra a fração fetal relacionada ao peso da mãe tudo isso tem que ser considerado se você no ultrassom tiver algum sinal para alguma dessas trissomias 18 e 13 principalmente é melhor você não repetir o teste e partir direto para o teste invasivo e os falsos negativos bom felizmente talvez uma das maiores vantagens do NIPT é que a taxa de falso negativo ela é muito baixa ela é extremamente baixa para todas as situações mesmo para as micro deleções micro duplicações a taxa de falso negativo é muito baixa então falsos negativos na realidade entre aspas acontecem principalmente quando você tem uma alteração cromossômica que não foi testada pelo teste então nesse trabalho que foi publicado aqui em 2014 ele mostra que o risco residual de uma anomalia cromossômica com um NIPT normal após um teste de rastreamento tradicional anormal ele é de 2% então se você tem um teste alterado faz um morfológico de primeiro trimestre ele está alterado você faz um NIPT ele vem normal o risco de você ter uma anomalia cromossômica residual ainda é de 2% e aqui ele mostra numa população bastante grande mais de 190 mil pacientes que apresentaram cariótipos anormais atípicos então eles mostraram que 10 mil pacientes foram submetidos a análise citogenética ou molecular tiveram 11% de cariótipo anormal e desses 11% 23,4% deles não seriam detectados pelo NIPT mostrando que há uma maior prevalência de cariótipos alterados atípicos principalmente nos grupos de alto risco TN acima dos 3,5% pacientes acima de 45 anos ou aquelas pacientes que tinham o teste bioquímico alterado a prevalência de cariótipos alterados atípicos nessa população de alto risco foi em torno de 1,6% portanto uma proporção significativa de anomaliação cromossômica será perdida no NIPT principalmente quando você fizer o NIPT nessas populações de alto risco então as mulheres de idade avançada ou com aumento da TN ou bioquímica alterada tem o maior risco de ter um feto afetado por um cariótipo atípico e devem ser aconselhados adequadamente quando considerarem a realização do NIPT então a gente sempre coloca que quando você tem um exame morfológico que você efetivamente acha que ele vai estar alterado possivelmente o NIPT já não seja um bom teste o NIPT é um bom teste ou como rastreamento ou principalmente no que a gente chama de soft markers os marcadores os marcadores mais que não são tão importantes então você faz um morfológico primeiro trimestre e você tem uma dificuldade de visualizar o osso no nariz você considera ele como hipoplásico mas o restante todo normal possivelmente essa seja uma paciente uma forte candidata a fazer o NIPT evitar de fazer um teste invasivo e possivelmente o resultado dela venha normal e como a taxa de falso negativo é muito baixa a gente consegue tranquilizar essa paciente agora se você tem várias alterações no morfológico a indicação do NIPT já não existe mais é melhor você já partir direto para um exame invasivo e os falsos positivos por que eles acontecem os falsos positivos eles ocorrem por esses quatro principais fatores como a gente falou as células que a gente analisa o DNA fetal que a gente analisa ele vem da placenta da apoptose do sincício trofoblástico então existem situações que existem duas linhagens celulares ou seja um mosaicismo que é confinado a placenta o bebê não tem esse mosaicismo apenas a placenta então essa é uma das causas que pode dar um falso positivo o verishing clean que é um feto que não evoluiu então você tem uma gestação gemelar onde um dos fetos não evoluiu e aí é importante sempre você quando você vai fazer um NIPT que você faça um ultrassom tanto para você ver se não tem um dos gêmeos que não evoluiu isso impossibilitaria a realização do NIPT porque principalmente por ele não ter evoluído ele tem um risco maior de apresentar alguma alteração cromossômica e também para evitar de você fazer um NIPT numa paciente que o feto já está em óbito então a paciente às vezes faz o NIPT com 9, 10 semanas e vai fazer o primeiro exame com 12 semanas ela tem o resultado normal do NIPT ela já sabe o sexo do bebê mas quando ela vai fazer o exame de 12 semanas ela vê que a gestação dela não evoluiu a partir de 7, 8 semanas então é importante sempre fazer o ultrassom em torno de 15% dos resultados falsos positivos estão relacionados a Vanishing Twins que são aqueles fetos que não evoluem então é uma causa importante o cariótipo materno anormal tem mães que apresentam mosaicismos de baixo grau mosaicismo para Turner por exemplo de baixo grau e às vezes o NIPT pode erroneamente medir esse DNA e dar um resultado positivo quando na realidade esse cariótipo materno é o cariótipo materno que está alterado e também doenças malignas maternas aqui é um detalhe importante porque existem mais de uma dezena de publicações de resultados de NIPT positivo e aí faziam o cariótipo através do exame invasivo viam que era normal e algum tempo depois acabavam descobrindo uma doença um câncer na mãe tem um caso descrito de um câncer neuroendócrino e normalmente esses casos que tem doenças malignas maternas o resultado do NIPT ele vem com múltiplas aneuploidias esse caso que eu citei ele veio como uma trissomia 13 e uma monossomia 18 então assim quando você tem o resultado do NIPT que vem múltiplas anomalias aneuploidias é importante sempre a gente pensar em doenças malignas maternas e aí um teste que era um teste para saber se o neném está bem e que a mãe nem pensava nisso pode trazer um resultado muito complexo para você chegar num ponto desse então algumas coisas que englobam os resultados falsos positivos e na gestação gemelar é possível fazer o NIPT então esse é um estudo com 438 gemelares e 10 mil gestações únicas e foi feito esse sequenciamento o que ele mostrou é que a fração fetal média na gestação gemelar é significativamente menor do que na gestação única tem uma maior taxa de falha após a primeira coleta mas é um bom exame o problema é que o número de casos em gestação gemelar ele é muito menor então é difícil você chegar numa sensibilidade numa sensibilidade adequada e esse é um trabalho agora de 2019 também do grupo do professor Nicolaitis mostrando também que o NIPT ele é superior aos outros testes combinados de primeiro e segundo trimestre na detecção da trissomia 21 na gestação gemelar e o número de casos de trissomia 18 e 13 é muito pequeno por uma acurácia do valor preditivo desses testes mas possivelmente também tem um bom resultado assim como na gestação na gestação única e as micro direções bom as micro direções é uma outra situação a maioria dos testes hoje eles eles dão a opção de fazer o teste simples ou o teste ampliado e o que a gente vê e aqui mostrando apenas um exemplo então ele mostra aqui as três principais trissomias esse é um exemplo de um teste aqui ele faz ainda uma análise de outras trissomias mais raras a neoplogia sexuais e aqui uma gama de deleções de micro deleções e micro duplicações você vê que nenhum deles é para as deleções e duplicações a sensibilidade não é validada assim como para aquelas trissomias complementares né então ainda são exames que não são validados né então em relação às micro micro deleções avaliações rigorosas de performance são difíceis de ser realizadas devido à raridade de cada condição o valor preditivo positivo ele é muito influenciado pelas baixas prevalências você vê as prevalências aqui né os valores preditivos positivos mas eles são esperados para serem possivelmente menor do que 10% para a maioria das condições ou seja se você faz um teste e ele dá positivo a chance de que ele realmente seja positivo para a maioria dessas micro deleções é inferior a 10% né então o rastreamento dessa população de baixo risco ele tem que ter muito mais falso positivo do que os casos afetados isso acaba lógico levando a um estresse maior e etc né a grande vantagem ou uma vantagem é que o falso negativo também é muito baixo para as micro deleções então para você afastar uma condição uma condição dessa ainda é considerado um bom teste né isso é uma publicação agora de 2019 mostrando falando exatamente isso que a gente fez só para a gente poder atualizar é que a utilidade clínica para expandir esse cell free DNA e incluir painéis de micro deleções né hoje tem se testado tentado avaliar inclusive todo o genoma do feto né mas ainda não demonstrou é uma implementação a implementação clínica ainda é prematura né justamente por causa dessas situações que a gente citou então o cell free DNA para micro deleções entre as sombras raras está até o presente não validado por insuficiência evidência clínica né existem outros estudos para várias outras doenças para alfatalassemia doenças monogênicas né então existe muita coisa hoje sendo estudado até o estudo de todo o genoma através de um exame não invasivo através de um exame indireto da mãe né a gente não vai entrar nisso a gente já está finalizando aqui não daria tempo de entrar nisso mas existe muita coisa que ainda vai acontecer em relação a esse esse DNA fetal que existe no sangue da mãe bom como que a gente pretende fazer esse rastreamento né então existem alguns países que fazem um rastreamento universal fazem NIPT para todas as pacientes isso no nosso meio economicamente é inviável né e o que nós utilizamos de modelo para implementação a gente faz um rastreamento combinado né e normalmente a gente oferece o NIPT para aquelas pacientes que tem um risco intermediário então normalmente o que a gente faz é faz um ultrassom com a idade materna um morfológico com todos os os marcadores a gente não utiliza bioquímica aquela paciente que tem um risco superior a um para 100 que vai corresponder a mais ou menos 3,9% a gente oferece um teste diagnóstico definitivo as pacientes que tem um risco intermediário um para 100 e um para 2.500 em torno de 30% a gente oferece o NIPT se ele dá positivo a gente confirma com o teste diagnóstico as pacientes que dão negativo a investigação é considerada concluída assim como para aquelas pacientes que tem um risco inferior a 2.500 isso é bastante teórico porque na realidade a maneira que nós aconselhamos a paciente sempre é de uma forma muito direta onde a decisão vai ser do casal então nós oferecemos as possibilidades oferecemos os eventuais riscos eventuais benefícios de cada teste o que cada teste pode nos dar e quem acaba decidindo pela realização ou de um procedimento invasivo ou da realização do NIPT acaba sendo o casal lembrando daquilo que a gente falou normalmente quando a gente tem achados que a gente acha que realmente vão dar positivos ou são múltiplos achados no ultrassom a gente normalmente passa parte direta para um teste invasivo no caso a biópsia de vilucorial na maioria das vezes e naqueles pacientes que tem marcadores leves a gente tende mais a fazer o NIPT bom nós podemos confiar então no NIPT no self-internet a gente vai fazer só umas considerações finais para que a gente possa ter um pouquinho de tempo para discutir então temos que lembrar que o NIPT é um teste de rastreamento e não de diagnóstico apesar do NIPT possuir uma maior sensibilidade especificidade que os testes tradicionais de rastreamento existem resultados falsos positivos e falsos negativos então isso é muito importante que se leve em consideração os resultados anormais eles devem ser confirmados por testes de diagnóstico biópsia de vilo ou aminocentese antes que ações irreversíveis sejam tomadas isso principalmente nos países em que há interrupção da gestação mas mesmo no nosso meio aonde se a gente tiver uma trissomia 13 é possível essa paciente tentar por meio judicial fazer uma interrupção mas antes é fundamental que se tenha um aconselhamento dessa paciente e que seja confirmado esse resultado no teste invasivo o resultado inconclusivo aumenta o risco para neoploidias e a essas pacientes deve-se oferecer ultrassom detalhado e discutir um teste diagnóstico o NIPT não testa todas as condições genéticas portanto o resultado negativo não é garantia de normalidade o valor preditivo positivo é menor se o risco a priori for baixo para pacientes de baixo risco e para doenças de baixo prevalência um teste positivo é mais provável ser um falso positivo como a gente já falou anteriormente com o risco basal como o risco basal para microdelações é extremamente baixo a taxa de resultados falsos positivos é muito alta e idealmente as pacientes devem receber um aconselhamento prévio ao teste detalhando os riscos benefícios e alternativas ao mesmo também um aconselhamento pós relativo ao significado dos resultados e as limitações do teste eu acho Manuel acho que era isso que a gente tinha para falar a gente acho que tem ainda uns 15 minutos que a gente pode fazer discussão deixa eu só interromper aqui meu compartilhamento perfeito muito obrigado Cláudio foi maravilhoso eu tinha assistido essa aula pelo menos eu não estou te ouvindo eu não estou bloqueado aqui eu estou com o microfone aberto Rafa habilita seu microfone aí por favor não estou conseguindo te ouvir Manuel estou aqui Cláudio você me ouve Cláudio me ouve Cláudio alguma coisa no som dele acho que sim peraí que eu vou mandar uma mensagem aqui pelo chat então eu tinha assistido essa aula de Cláudio já há algum tempo atrás e é muito esclarecedora e assim agora estou ouvindo desculpe só agora eu comecei a te ouvir ah está ótimo desculpe e é muito esclarecedora essa aula viu Cláudio eu estava comentando que eu tinha assistido essa aula num encontro que a gente teve da Rede Fertal em São Paulo ou foi no evento foi no Chimenez acho que foi no Chimenez em 2016 pronto e assim eu achei muito prática muito bacana por isso que eu te convidei e agora está melhor ainda você já deu uma atualizada tem muitas coisas novas eu queria fazer alguns comentários aqui e abrir para discussões em relação às diferenças de laboratórios queria que você desse uma comentada em relação a isso eu vi que você trabalha mais com panorama aqui no Kings a gente trabalha com Harmony e tem que mandar para os Estados Unidos eu fico me perguntando com um teste que já tem 10 anos porque que a Inglaterra outros países não desenvolveram sua própria tecnologia porque não me parece ser nada de outro mundo do ponto de vista laboratorial queria que você comentasse em relação a isso que eu acho que isso é um fator que pode realmente reduzir custos se a gente tivesse nossa tecnologia no Brasil se aqui na Europa tivesse a possibilidade de fazer testes mais baratos o Kipros falou numa reunião umas duas semanas atrás que se o governo quisesse daria para fazer esse teste por 30 dólares se fosse fazer um teste de rastreamento universal para a população então é caro porque é por causa dessas questões todas que pouco solicitado e poucos laboratórios fazem não tem muita concorrência e a gente ainda tem que enviar para outros países eu queria que você comentasse em relação a essas questões de qualidade dos laboratórios e em relação também a essa questão de fazer universal dos cursos etc a gente trabalha com panorama agora já trabalhou com harmony também eu não sei te dizer tecnicamente apesar de pelo que a gente tem de levantamento de literatura os resultados eles são bastante semelhantes isso isso que você colocou em relação a custo realmente no Brasil hoje ele é o valor varia entre dois mil dois a três mil reais às vezes até um pouco mais o que acaba realmente impossibilitando para uma parcela bastante grande das pacientes eu tenho uma taxa de pacientes que realiza o NIPT muito baixa a não ser por alguma indicação a taxa de pacientes que fazem o NIPT simplesmente por como um rastreamento seja por idade materna é muito baixa e mesmo nessas pacientes que às vezes nos procuram ali no início da gestação entre oito e dez semanas ali pacientes de 45 anos que você às vezes você coloca e fala olha existe a possibilidade de você fazer um teste que tem uma sensibilidade muito alta a maioria das pacientes acaba por causa do valor acaba não realizando então realmente é muito baixo o que aconteceu agora eu acredito que em São Paulo agora eles estão realizando eu acho que eles já estão fazendo aqui Manoel o teste isso melhorou em termos de tempo a gente tinha antes 15 dias para dar o resultado a gente tem conseguido o resultado agora em sete dias não é ainda o ideal não é o excelente mas já está melhor qual o teste o panorama é o panorama é o panorama é vamos saber pela cromossome a gente fazia pelo gênia mas eu acho eu não sei exatamente qual foi um foi comprado pelo outro isso é uma coisa relativamente recente eu sei que mudou os prazos espero que com o passar do tempo mudem os valores também para que realmente permita mais pessoas poderem utilizar doutor Marcelo Monteiro que é o responsável pelo ambulatório de medicina fetal da Caliper ele comenta ele pergunta assim se frente a sua apresentação se você recomenda não evitar fazer o NIPT antes do morfológio do primeiro trimestre justamente pelas questões que você comentou de ter um resultado positivo e você tem que aguardar o morfológio do primeiro trimestre e tal como é que você como é que você vê isso não eu acho que não eu acho que o ideal até é você ter o resultado do NIPT no morfológio do primeiro trimestre acho que esse é o mundo ideal se você conseguisse fazer o primeiro ultrassom de viabilidade só para você ver que esse feto está viável se é ou não uma gestação gemelar se não tem um feto em óbito se a gestação está se desenvolvendo então você faz um ultrassom de viabilidade se você pudesse fazer o NIPT nessa paciente entre nove e dez semanas e quando fizesse o morfológico você já tivesse o resultado desse NIPT esse é o mundo ideal porque a gente como a gente hoje não trabalha com bioquímico a gente tem que se basear muito nos marcadores associados então a gente faz um exame que a gente tem que se basear não só na translucência como osso nasal ducto venoso fluxo tricúspide a gente tem que fazer um exame extremamente detalhado então várias vezes a gente se pega frente a marcadores leves e que a gente acaba ficando preocupado acaba passando isso para o paciente porque é a única maneira eventual da gente conseguir detectar casos que são mais sutis principalmente o osso do nariz o osso do nariz é uma coisa extremamente complexa difícil às vezes você fica em dúvida se ele realmente está presente se ele é hipoplásico então assim se você já tem o NIPT você não vai se preocupar com isso então eu acho que o NIPT ele de maneira nenhuma ele acaba com o ultrassom morfológico no primeiro trimestre tem muito mais coisa para ver no morfológico no primeiro trimestre mas eu acho que ele 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 diminui muito a preocupação com marcadores leves então eu acho que ele é um excelente teste para tirar esse esse estresse que vem dos soft markers que é o osso do nariz ou uma mesmo uma regurgitação tricúspide isolada ou um ducto mais resistente alguma coisa assim eu acho que quando isolados acabam estressando a maioria das vezes não vai ser nada né e se você tem o NIPT normal você não vai pensar nisso mas eu não não veria nenhuma uma contraindicação de se fazer antes do morfológico e tem muito a ver com a pergunta e o comentário do doutor Jader Cruz o especialista é um professor aí também que já participou da nossa da nossa educação continuada só fazendo uma parte Manoel o Jader é perigoso porque no último congresso que eu encontrei ele eu fiz umas perguntas meio capriciosas pra ele e ele pode querer descontar agora ele tá ele tá descontando agora aí ele tá dizendo o seguinte no caso que você tem o o NIPT de baixo risco no primeiro trimestre e a paciente vem no segundo trimestre qual o papel desses marcadores justamente dos marcadores do segundo trimestre e aí tem a ver com o que você tava comentando né eu acho que assim eu acho que esses marcadores esses marcadores leves pra síndrome de Down né que é pielectasia isolada um fêmur e úmero abaixo do quinto percentil mas não abaixo do primeiro percentil um golf ball ou cisto de plexo coroide essas coisas marcadores leves que não não são marcadores pra outras pra efetivamente ou uma malformação ou marcadores pra malformação eu acho que dá pra dá pra esquecer completamente desses marcadores maravilha é doutor Rafael Leiróis ele que é o coordenador acadêmico da Calipa ele parabeniza pela apresentação e ele pergunta o seguinte na ausência da bioquímica e uma avaliação morfológica que indique risco intermediário pra neoplodia essa questão do risco intermediário é uma coisa também discutível que você colocou entre 1 pra 100 1 pra 2.500 aqui no Kings a gente tá usando 1 pra 100 a 1 pra 500 então abaixo de 1 pra 500 não se faz nada e até 1 pra 500 a gente oferece o NIPT o que que você sugere incluir bioquímica no teste antes de definir o risco corrigido no caso que você poderia fazer uma bioquímica depois do morfológico do primeiro trimestre ou você faria o NIPT direto e nos casos de ovo doação em que você não tem informação sobre a data de nascimento da doadora se o NIPT tem aplicação eu acho eu partiria a princípio direto pro NIPT eu acho que bom talvez até porque a gente utiliza muito pouco a bioquímica eu acho que você que tá aí o Manuel tem uma experiência maior eu nunca nunca utilizei efetivamente a bioquímica então o que eu posso falar é a respeito dos números que a bioquímica nos traz que acaba não somando muito na taxa de detecção se você tiver um ultrassom morfológico detalhado então se você tem um risco intermediário eu não partiria pra uma bioquímica eu partiria direto pro NIPT mesmo em relação a ovo doação por causa de você não saber a idade da doadora isso se você não tiver essa informação geralmente a gente tem mas normalmente eu tenho mas eu acho que sim entraria como uma paciente no caso de uma paciente de idade materna avançada se você tivesse essa dúvida mas eu acho que o ultrassom morfológico consegue também driblar um pouco essa parte se você tem um morfológico normal você acaba tendo um baixo risco mesmo em pacientes de idade mais avançada você vai acabar ficando com risco mesmo em uma paciente de 40 anos 45 anos se você tiver um risco de 1 para 30 se você tiver todos os marcadores normais você vai diminuir para o risco de 1 para 600 mais ou menos em torno de 20 vezes o teu risco basal então mesmo assim você vai acabar caindo num risco mais baixo Dr. Wander Bambelli ele pergunta numa situação em que fazemos a marca Tomorrow que é um teste que não está no programa Mom Baby podemos usar o programa? acho que não ou assim eu não cheguei a clicar em todos os testes para ver se a diferença de valor positivo é significativa eu acredito que não então acho que você pode escolher um deles e utilizar se verificar que eles são semelhantes eu acredito que sejam porque as taxas de detecção e de falso positivo elas são muito semelhantes então eu acredito que não deva mudar muita coisa não dá para escolher um deles e utilizar desde que confirme que esses valores positivos não são muito diferentes para as quatro marcas que foram apresentadas ali eu também não conheço essa marca mas eu sugiro Wander que você consiga alguma publicação dessa tecnologia e você veja se os números são semelhantes as outras marcas e como o Claudio falou escolhe a que seja mais próxima e coloca gente eu estou com muitos parabéns aqui todo mundo adorando um público extremamente diferenciado você atraiu aqui professor isso professor Ricardo Barini professor Jada o Albertino lá do Belém do Pará Andréa Telles de Aracaju o Ricardo Medeiro de Goiânia quer dizer o Brasil todo aqui conectado Natália de Petrolina o Brasil todo conectado na sua aula e é muito legal muito bacana eu queria aproveitar esses dois minutos que a gente ainda tem para você fazer as suas considerações finais e porventura alguma coisa que você queria ter falado na aula mas não deu tempo que queira fazer uma conclusão geral na realidade eu acho que eu coloquei o que era possível a gente colocar a respeito do NIPT mas realmente agradecer a participação de todos aí fico muito honrado com tantas pessoas aí professores e pessoas que são muito diferenciadas na nossa área e só agradecer agradecer a você Manuel a gente tem um bate uma bola sempre a gente tem pensamentos muito próximos e eu fico muito feliz com o teu crescimento estamos esperando o teu retorno em breve para que a gente possa se encontrar e que acabe esse isolamento de uma vez que a gente possa se encontrar se Deus quiser na Bahia para a gente poder fazer alguma coisa bacana lá maravilha obrigado Cláudio vamos sim vamos se encontrar estou voltando no final do mês estamos aí vamos lá tá bom gente brigadão e parabéns mais uma vez e terça-feira que vem estamos juntos o professor Eduardo vai fazer a apresentação da semana que vem tema extremamente interessante a união entre a medicina fetal e a obstetrícia grande abraço abraço a todos obrigado Manuel tchau 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 Obrigado.